Com o possível Vedito Blue Ultra chegando no aniversário, iremos revisitar o Vedito Blue de aniversário original. Continuando a nossa saga, revisitando o personagem de aniversário, já estamos no segundo, e dessa vez vamos para o principal personagem do segundo aniversário, que é justamente o Vedito Blue LF. E bom, ele chegou justamente para completar uma equipe que era simplesmente ridícula, já deixei nos comentários quem era dessa época e pegou a equipe de Vedito Blue, Kefla e Vedito Amarelo, Vedito Transforming, que infelizmente não ganhou o Zenkai na campanha de Saga Bull, e o Butenks ganhou. Obviamente não podia ser outra equipe, vou revisitar ele aqui justamente na equipe de Fusion, se o Vedito Amarelo tivesse ganhando o Zenkai poderia fazer essa equipe original, mas já que ele não ganhou, vamos manter aqui o padrão, vamos fazer uma Fusion legal. E bom, não tem erro, é Fusion, coloquei um pouco de dano puro aqui nele, para ele dar um pouquinho mais de dano de Strike, vou usar o Vedito e o Godita, que nesse caso aqui não tem absolutamente nenhum erro, é dano absurdo, não preciso fazer nada que vai dar dano, equipamentos também padrões, sem enrolar, e partir para os PVPs. Teoricamente era para ser um monoporpo com o Goku de casaco, aí ele não trouxe o Goku de casaco. Tudo bem. Tá bom, agora eu enxame o Keiji, mas eu não fiz isso não. Ah, que eu tomei, né? É, nossa. Eu vou dropar. Nossa, me lagou muito, mano. Acho que não vale a pena eu dropar não, hein? Vamos ver o daninho. Tá trancado. Tá trancado. Uh, será? É, nossa. Poderia ter usado os pincéis aqui, mas acho que ele ia trocar. Ele esperou fazer o Blast, provável. Tá bom, vai lá. Blast é tudo isso. Blast, provável. Vão clinguém! Blast, provável, terá 10 meses. Ele vai nao! Ele vai nao! A ver! Tem um ataque para continuar! Se você está acertando, ele vai estoutar! Com certeza! A diferença de dano de Blastpeed e Strike, tudo bem, os equipamentos são full Strike. Rapaz, precisava de uma discrepância tão grande. Vamos ver o dano de RR. 3, 3. Não, 3 é me equipar o 4. 4 milhões, acertei. Calma, vou tomar reaiva não? Acho que vou. Aí eu perudei a ulti, meu, mas tá de boa. Vamos ver. Ele sabe que não vale a pena fazer esse RR. Quer dizer, eu espero que ele saiba, né? Vai fazer RR no Vegeta, vai tancar, pronto. Adiantou do que? De nada. Acabou hoje não, Combron. Calma. Maravilha. Será que eu consigo fazer essa ulti, mano? Sei não, hein? Não? Não vai dar de qualquer forma. Vai, vai, vai. Fazer RR, fazer RR. Hum, hum, hum. 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 Não, 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 não! De longe! Jamais! Não é apenas um dos dois. É mais um aumento maior! Ah! 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 combina? Ah! Aparecidofilos! Ha! Mamarah, Muah! Ah! Ah! Não! Ah! Vai figa! Vai! Corre. E aí? É resgate! O que eu queria fazer, eu... Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Não, é o Godita. Eu queria trocar pra fazer o Special Move do Vegeta, mas não dá. Calma. Eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Tudo bem. Agora é nós, hein? Vai me falar que não é nós. Tá, ali não tem outra troca. Toma aí. Será, meu? Metadinha, pô. Não, mais da metade da vida. Rancar, não é possível. Não era possível! Não era possível! Mas é claro que deu ruim! É, e é, é, nóis! Ah, eu tô trancado por causa dos Monkey Boys! Fazer o quê? Fazer o quê? Mas não! Não! Vem! Meu Deus, mano, por que tanto lag? Eu juro que eu não consigo entender! Vem! Vem! Ah, é lógico! Eu colocava mais fé nos Monkey Boys! Tá! Tá trancado! Você conseguiu uma... Um combo é o fim! Vem! 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 Nós... Não é nóis! ANA! É nóis! Calma! Calma! Já ae! Não, só que cê, então! Galera! Ae! Cê! Não! Hããããããããããããão! É nóis! Ah ou? Na! Não é nóis! É nóis! Você não pode jogar bem, você vai ganhar no RR! Quando você estiver com o RR, você vai ganhar no RR! Agora, você vai ganhar no RR! Isso vai ganhar um combo, mas como é que eu vou pegar esse combo? Achei! 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 O RR! Achei! 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 Só que eu quero ganhar. E agora? Calma. Tá, o Bate deu certo. Mano, olha o dano. Meu Deus. Meu Deus. Eu jurava que ele ia trazer o Goku Super Saiyan 2. É isso. O maior inimigo aqui é o Kijibu. Só. Ele não tem cover, então é excelente. Vai lá. É isso. E como só tem strike, ele vai puxar mais um monte de strike. Era exatamente isso daqui, que era super equilibrado. Quase três anos atrás. Então assim. Se até hoje isso aqui é chato. Imagina quase três anos atrás. Três anos atrás. Dois anos e onze meses. Decritou ótimo. Excelente. Meu Deus, isso aqui não é um combo. Não é um combo justo, tá ligado? Aí. Toma. Ah, ali tirou o meu especial. Isso aqui é sério? Pegar esse strikezinho. Tem que fazer. Pegar o que vai. Ou? Não era isso que eu queria. Eu jurava que ele ia fazer um... Aff, corte! Não, Viva aqui! Ele não vai levar? Numa última, ou será que leva? Não, não vai levar, não. Aí eu tô superestimando ele demais. Esses dois anos atrás, quem sabe? Mas agora é... bizarro. Não, não vai, não. Excelente. Não, aí não. Aí não. Ah, jogou bem. Durantos tá aí pra salvar a gente. Tomou. Só que leva? Eu acho que não, mas... Vai saber. Eu quero usar esse especial move, mano, do Vegito. De forma interessante. Quase. O que você fez, louco? O que, Azis? Tá. Eu acho que não leva, não. 3.200.000... Não é possível. Tá aí pra atancar um pouquinho também, né, meu querido? Tancou bastante vida ainda. Mais uma vez, o especial move dele seria extremamente útil, mas... De que forma? De que forma? Que forma? Cebado, claro. Vamos tirar a primeira barreira de vida dele, né? Certo. É só o final. O que é que ele vai? Vamos! É. De alguma forma ele for útil, tá ligado? Ele não está com um especial... Uh. Mas aí é triste. O que lá está? Mas... Ele vai ficar ali boa, né, meu? É. isto, está no balão de Esquiva! Não levou o его para-estar com a forma derech! Você! 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 Quero saber, não. Oh. Ele fez o dele. Daí que ele não acertou. Direitos iguais. Não sei se eu vou conseguir. Era bom ele ter acertado. Eu quero um combo com o Vedito pra conseguir fazer ele. Eu segurei a ult dele, que poderia ser útil. Em vários momentos. Pra tentar fazer ele. Então, assim. Eu tenho que, pelo menos, tentar, tá ligado? Ah, recuperou um pouquinho de vida. É bom. Isso é bom. Isso aí, meu. Não sei se ele vai dar Farfetch'd, não. Estraga prazeres. Olha. Novidade. Vedita ultra. Personagem mais raro. Ou melhor, Veditas ultras, né? Eu quero pegar um combo, né? Foi a melhor das escolhas, talvez. Mas vamos aí. Olha, eu tô nulificando. Uh. 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 Ah, mas já acabou o meu Ki. Ela vai tirar o resto. Eu odeio a porra, mano. Eu odeio a porra. Quer dizer, eu gosto dela, mas eu odeio ela. Deu pra entender, né? Vai lá. Vai lá. Ah, é incrível. É toda... O cara fica 30 horas fazendo isso. Quando eu decido... Eu decido usar um especial move, aí ele coincidentemente para pra tentar dar Perfect Vanish. É incrível. Ah, é incrível. Mais um especial S-Kill. Aí ele usa também. Quem acertar, estourou. Ah, meu Deus. Ah. Ah, ele foi pior. Ainda bem. Bata a Pan aí, pô. Ah, não foi a Pan? Ah, lá ele colocou a Pan. Ah. Aí aumenta o Sub-Caut. Eu não posso usar o meu Vedito. Eu não posso usar o meu Vedito. É isso. Eu não posso. Ele não deixa eu usar o Vedito. Ah, não foi... Ah, não foi... Ah, é triste. Enchei o Uniki-Gage aí. Hum. Hum. Bom. Posso guardar a Uniki-Gage ainda mais. Ainda bem. Ah, não foi. Ah, não foi. Deco? Ah. Ainda não, não! Não, não! Ainda não! Ainda não! Eu não sei! Não, não! Eu não sei! Não sei! Tem uma carta a mais. Me ajudaria melhor. E assim! Não! Não, 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 não. Dá pra tankar de boa. Só que eu tenho que pegar uma mão completa de Strike depois de In Shigenky Gage Doce deiodito. Tá. Vai eu tirei esquiva. E aí? Ah, vale. Não vai parar não. Para não, para não. O que é isso? Agora sim. Novamente, valeu a pena eu ter guardado o unique gauge, digamos assim. Não vai dar pra fazer muita coisa, não. Ou vai. Volto no último strike. Por que eu no último strike? Porque eu vou continuar puxando o strike. É, não deu certo. Nossa. Que isso? Como eu não consegui esquivar disso? Ele vai ter que fazer o T.R. Vai lá, continue! Meu Deus... Rapaz... Vamos ver, né? Matar não vai, tá ligado? Mas alguma coisa pode fazer. Eu tenho uma ideia, ele só não pode dar o... Se bem que aqui não tinha muito o que ele fazer, né? Ah, para, mano. Pô, velho, isso aí é palhaçada, mano. Ficou por um triz, velho. Se eu tivesse um strike... O multiplicador de dano do out dele sempre foi ridículo, de qualquer forma. E é, segue sendo estupidamente ridículo. Mas aparentemente hoje... Não é um dia de eu fazer LF, tá ligado? A conjunção das estrelas... Está... Para o lado de eu não conseguir fazer um LF. Como que eu vou derrubar dois personagens amarelos em um vídeo? Eu não sei. Mas eu tenho que tentar. A gente vaiization-o. Hum. Se você for, vai! Vou-se! Mas eu tenho que tentar. Não sei. Nem que eu não esqueça. Mesmo que eu não consigo dar. A gente vai chamar o LF. A gente vai chamar o LF. Entendi. Só que eu vou derrubar um SKR. Um SKR. Um SKR. Um esquina e o LF. Apenas uma vez mais divertida. Você passa a cerca de você, Vegeta. Isso é muito tempo! Vai partir Agora! É daqui mesmo! Negra! Negra! Se vocês vão apresentar a outra! É uma coisa! É uma coisa! É uma coisa que você acha! Vou melhor deixar a outra! Peguei as duas causas! Peguei a outra! Peguei! Peguei a outra! Peguei a outra! Peguei os dois. Eu quero que você esteja com o jeito. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tudo bem. E agora? E agora? C... Tô com medo. Tô com medo. Fique em frente. Tantando. Tantando. Certo. Vão. Tantando. Vamos desistir! Tira o homem! E aqui é o mesmo! A habilidade de comprar os strikes continua sendo ridícula. Isso é uma certeza absoluta! A gente recebeu um chave de ouro! Deve ser accomplishada! Vamos continuar! Vamos, time de ouro! Fique-se show! Foi a missão! Foi jogada! Foi jogada! Mas LF, gostaria. Mas eu vou fazer o quê? Não deixaram. Mas enfim, rapaziada, é basicamente esse vídeo de hoje. Bom, começamos bem em um time legal pra revisitar essas personagens do segundo aniversário, já que a maior teoria mais aceita pela comunidade é justamente no aniversário um Vedito Blue Ultra. Então a gente revisitar um Vedito Blue é interessante. Tem mais vários outros personagens pra mim revisitar. Deixa aí nos comentários quais os personagens que vocês mais querem que eu revisite do segundo aniversário e até dos outros aniversários. Enfim, vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.